Salve galera, bem vindos a mais um vídeo, aqui é o Devastor, eu estou aqui hoje com o fliperama e controle arcade do Juliano Caprone, Juliano pegou meu contato aí, me chamou pelo whatsapp, tinha visto meus vídeos aqui no youtube, entrou na página do facebook, conferiu também algumas fotos lá, de alguns produtos lá, cliente e tudo, e resolveu comprar para ele o fliperama, que é a versão fliperama e controle, ou seja, aqui nós temos o fliperama com vários jogos já instalados nele, e ele também funciona como controle arcade, ele funciona no playstation 3, funciona no playstation 4, mas no play 4 você precisa do allshock ligado, é essa versão aqui, eu tenho versão também que eu não preciso, e funciona no pc, então você tem aqui um fliperama, toda com modidade, mas de repente você tem aí um videogame play 4 aí da nova geração, ou também do seu play 3 anterior e quer aproveitar ele ainda mais, então você tem essa opção aqui ó, então vamos lá, se você está chegando agora no canal através desse vídeo, você vai conferir que tem diferença desse produto com os demais do mercado aí, e aqui normal, qualquer fliperama, você vai colocar aí o King of Fighters, você vai fazer esse aqui, isso aqui tem nada diferente aqui, a diferença é daqui ó, ele está conectado no playstation 4, ó, e agora eu estou jogando o playstation 4, tá, aí você vai falar assim, ah, mas eu não tenho duas TVs em cada para ligar para fazer isso, ok, você pode desligar o fliperama, ligar no seu playstation, no seu pc, no seu play 3, e jogar como eu estou fazendo aqui ó, estou usando os dois monitores aqui, é só para mostrar que não tem fake nenhum, né, que não tem nenhuma montagem, a edição do vídeo aqui é normalmente a sozinha, porque eu coloco, eu não coloco mais do que isso, bom, então esse é o diferencial, você pode utilizar ele tanto no playstation 3, no playstation 4, no seu pc, eu tenho a versão para Xbox One, 360, eu fabrico aí como você precisar aí, pode entrar em contato comigo, tem aí meu whatsapp aí, na descrição abaixo aí, tem minha page do face, tem os anúncios do Mercado Livre também, tem link direto, às vezes o cara quer comprar direto ali, já clica lá, qualquer dúvida, eu sempre estou presente aqui, agradeço então ao Juliano, vou embalar aqui, enviar para ele logo, né, que é ansiedade, você sabe como é que funciona, né, o cara compra hoje, já quer hoje mesmo, não vou nem falar amanhã, não é, quer hoje, mas infelizmente nós temos a distância aí, e eu envio para o correio, com frete gratuito para todo o Brasil, agradeço a vocês que assistiram até aqui, ao Juliano, aquele abraço, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho